Hora da Dona Coruja Ziriguidu! Ai, eu tô muito feliz porque chegou a grande hora. Como? Qual grande hora? A hora da Dona Coruja! Ela acabou de passar aqui e deixou aqui pra mim cartinhas lindas, emocionantes, com desenhos mais lindos ainda. Eu tô aqui com uma cartinha, será que é a sua? É da Maria Valentina Bertoso, ela é de Salto SP. Oi, Quintal da Cultura, eu sou Maria Valentina, tenho seis anos e gosto muito do quintal. Assisto todos os dias, que delícia ter você pertinho da gente todos os dias. Meu personagem preferido é a Doroteia, gosto muito quando ela faz pá 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 pá. Gosto também do Ludovico Show, adoro quando o Osório pinta e quando a Ofélia toca o cachixi. O cachixi é o instrumento musical, africano, ei, que coisa boa! Um beijo para todo mundo, um beijo pra você também. Olha que coisa mais linda! Esse desenho que ela fez da turma toda, com todo o capricho, olha o meu Black Power, adoro! Ai, que coisa mais linda, Maria! Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua cartinha linda. Eu tenho umas cartinhas aqui. Eu tô com a cartinha aqui da Neudes Noemi, ela é de Mucambo, do Ceará. Oi, Quintal da Cultura! Meu nome é Neudes, tenho 9 anos e moro em Mucambo, no Ceará. Eu gosto da Doroteia e minha cor preferida também é rosa. Eu tenho duas gatas. Vocês têm animais de estimação? Beijos! Um beijo! Eu não tenho animal de estimação, mas eu tô querendo muito também ter uma gatinha. Eu tenho mais uma cartinha aqui. É da Antônia Prestes Olímpio Teixeira. É de Caraguatatuba, São Paulo, litoral, litoral norte. Olá, Quintal! Tudo bem? Tudo bem! Assisto vocês desde pequena. Tenho 9 anos e amo muito vocês. Ai, que coisa mais linda! Olha o desenho que ela fez da gente. Esse povo capricha muito. A gente só tem desenhista aqui, viu, Zozó? Ó, e aí, Zozó? Chegou a cartinha pra você aí? É isso aí, titia. Vamos lá pra minha cartinha agora. Quem será que mandou esta carta que a dona Coruja me entregou? Foi você que vem de Ribeirão das Neves, Minas Gerais e tem 7 anos. Você é o João Paulo Xavier Lacerda. Muito obrigado, João, por sua carta. O João escreveu assim. Olá, Quintal da Cultura. Eu sou de Ribeirão das Neves. Gosto muito de todos vocês. Adoro assistir ao programa. Eu quero ser cientista quando crescer. E eu te apoio firmemente. Estude e chegue lá. Um abraço e um beijo a todos. Olha só, você quer ser cientista, né, João Paulo? Mas você também poderia ser desenhista porque eu amei o seu desenho, pessoal. Olha só. Ele fez praticamente um quadro porque ele pintou tudo certinho, bonitinho, gostosinho. Ficou? E, ó, tem eu, o Ludovico, a Doroteia e a minha titia Fipélia. Adorei. Muito bom. Olha só. E eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para todo mundo de Ribeirão das Neves. Aguardamos as cartinhas de vocês, hein? E agora a próxima carta vem de onde? Mogi das Cruzes, que fica aí em São Paulo. E quem mandou foi o Miguel Dornelo da Silva. E o Miguel escreveu. Um grande beijo para você também, Miguel, e para os seus amigos aí e familiares de Mogi das Cruzes. O Miguel não fez um desenho, mas ele imprimiu uma foto nossa da internet, olha só, e escreveu em cima dela. Gostei, olha só, eu gosto muito de assistir ao Quintana Cultura, encheu de corações. Muito obrigado, Miguel. Gostei. Foi um... Você teve um... Ao invés de desenhar, você teve uma outra ideia e eu gostei da sua ideia, viu? Muito interessante. Muito obrigado, povo, pelas cartinhas que vocês mandaram, mas não acabou ainda, não. Agora é com você, Doru. Olá, Rosário. E olha só que a Dona Coruja também deixou cartas aqui, por sinal, tem uma aqui. Essa daqui é do Brian Souza Caldas, ele é de Americanópolis. E é Americanópolis, que é em São Paulo. E ele tem sete anos, é um meninão, e ele diz, olá, eu quero muito que leia a minha carta. Olha aí, tá vendo, Dona Coruja, sabia que era para ler a carta para os carretos, essa é a carta. E aí, ó, pronto, ó, que leio, deu certinho, Brian, muito bom. Eu pedi para a minha mãe escrever, pois eu ainda não sei. Ai, é pequeno, queima de quem, cara. Eu tenho sete anos e estou aprendendo, é isso aí, com essa idade mesmo, tá certo? Eu adoro muito todos vocês. Eu fiz esse desenho com carinho. Ai, a mamãe, que linda. Que orgulho que a mamãe tem desse Brian, hein? Lindo desenho, muito linda. A letra da mamãe é bonita também. Ah, peraí que eu vou mostrar para vocês. Tem até um fantasminha, vou mostrar. Olha, e é rosa, tá, o papel. Vocês estão vendo? Olha, só que lindo. Eu amei, é rosa. Eu estou me controlando, não amassando nada, viu? Não amassei ainda, nada de roda. Ah, ah, o que? Ah, desculpa. Tá tudo bem. Essas coisas só acontecem quando o papel é rosa, né? Mas se não for rosa, não vai acontecer, não. Vamos para a próxima, tá? Ah, a gente é rosa também, flascou. Vamos lá. Essa aqui é a gatinha da Maria Alice Zanata dos Santos. Ela é de Duatina, São Paulo. Ela tem cinco anos. Ela diz, oi, pessoal. Eu assisto agora todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Isso aí, Maria Alice. Eu adoro o Ludovico Show. E quando vocês ensinam a fazer coisas com material reciclado. Eu também adoro o Ludovico Show. E adoro fazer coisas com material reciclado. Eu sou ensinando coisas incríveis. Eu também adoro as histórias. E também as experiências. Beijos e abraços para todo mundo. Ela é uma verdadeira artista. Nossa. Olha. Ah, vou mostrar para vocês. É rosa, viu? Olha, ela fez colagem. Eu e o Ludovico, a Onfélia, o Osório, o Quelônio e um monte de coisas coloridas coladas muito bonitas no papel rosa. Adorei. É bom. Qual você, Ludovico? Isso aí. Broteia, minha querida irmã. E eu tenho mais cartas ainda. Quem mandou essa carta aqui foi Caleu Barros. É, Caleu! Que é de Maceió, em Alagoas. Oh, que beleza. Beijos para Maceió. O Caleu tem cinco anos de idade. Diz assim. Eu gosto de todos vocês. Muito, muito, muito. Obrigado. Meu nome é Caleu. Eu tenho cinco anos e moro em Maceió. Que delícia. Tenho uma prima que se chama Ayla, que também assisti vocês. Beijos, Ayla. Queria muito conhecer vocês um dia. Puxa, Caleu, seria demais. A gente podia se conhecer, conversar, fazer uns desenhos, jogar um futebolzinho. A gente mora aqui no Quintal da Cultura. Anota aí. A Dona Cruz eu te faço o endereço, tá bom? E olha aqui. Olha o desenho que o Caleu mandou. Ludovico. Provavelmente no lindo sol de Alagoas, lá em Maceió. Oh, que delícia. Beijos, Caleu. E beijos para todo mundo de Alagoas. Tem mais cartas. Tem mais cartas. Essa aqui. Quem mandou? Aqui, perdi. Foi a Júlia Guarnieri dos Santos. É, Júlia. Ela mora na capital federal, em Brasília, Distrito Federal. A Júlia tem seis anos e diz assim. Oi, Quintal da Cultura. Oi, Júlia. Eu adoro muito os seus episódios. E os personagens que eu mais gosto são a Doroteia e o Ludovico. Que beleza. Sou a Júlia, tenho seis anos e moro em Brasília. Beijos. Beijos, Júlia. E beijos a todos aqueles que moram na linda capital federal, projetada por Oscar de Maier. E Lúcio Costa, o traçado, não esquece do Lúcio Costa. Olha, olha que linda. A cartinha que a Júlia mandou com coraçõezinhos que eu li para vocês. E olha o desenho. Tadá. Não está lindo? Doroteia, Ludovico, Osório, Ofélia e muitos corações. Assinado, Júlia. Demais. Obrigado, Júlia. Beijão para você e para todo mundo aí na sua casa, tá? Tem mais uma. Espera aí, eu me atrapalhei aqui. Achei, achei, achei. Essa que mandou foi o Gabriel José de Oliveira Ferreira. É, Gabriel, você que é de Carmo de Minas, em Minas Gerais. Oh, que beleza. Beijo para o pessoal de Carmo de Minas e de toda Minas Gerais. O Gabriel José tem cinco anos e diz assim. Olá, pessoal do Quintal. Oi, Gabriel. Adoro vocês. Eu sou o Gabriel José. Tenho cinco anos e adoro assistir os desenhos. Beijos. Beijos, Gabriel. Muito obrigado pelo carinho e muito obrigado por esse desenho. Tão legal. Pegou o caderno dele e fez aqui. Dá para ver? Dá para ver? A Minhoquias, o Quilônio e toda a turma reunida. Assinado, Gabriel José. É isso aí, gente. Olha, muito obrigado a todos que estão mandando cartinhas. A gente vai tentar ler de todo mundo aqui para vocês verem. Mas a gente já está lendo ali. Aprendo todas, mas demora um pouquinho. Mas obrigado, viu? E se não mandou carta, manda. A gente vai adorar receber a sua cartinha também. Tá bom? E é então, até o próximo Hora da Dona Coruja. Hora da Dona Coruja.